. . . . . . . . A gente também mostra os seminários de reclusão. Neste caso, a gente preparou a nossa. Já preparamos os seminários sobre como a matéria está formando, É a história do núcleo, o átomo, o que tem dentro do núcleo, e eu não sei, vocês chegam na tela desse fórum, mas é aquela que está dentro do bem do núcleo atômico, mas tem uma nova partícula que se chama Guarves. Então a gente quer falar sobre isso, quer falar sobre essas experiências, a comprar esse acelerador, um friozinho, que teve o ano passado, principalmente, muita educação, falando que os físicos pareciam ser o dedo de Deus, que queriam mostrar o mesmo universo, essas experiências, e isso foi bem assim. Digamos, o mundo se move pela curiosidade do ser humano, e não é que a gente que era, sendo científico, físico, engenheiro, químico, que se fosse superar o que a gente pensava no sábado, que é muito forte. Mas a curiosidade que leva a essa experiência, que leva a grandes desenvolvimentos, que permitem ter todos os avanços que temos hoje na medicina, na tributação, nas muitas áreas. Então essas críticas, às vezes eu acho que é interessante vocês ouvir no seminário assim, ou ouvir outras opiniões, porque o sinalismo, às vezes, na televisão, nas medias massivas, trabalham contra coisas que, na realidade, é muito difícil no tempo todo também. Eu agora sou tecnicologista, ou cursos a favor, tem que saber, eu digo, logicamente, a gente pode estar fazendo erratamente, para evitar destruir uma história da natureza, mas também é muito difícil, alongar as suas vidas, as suas vidas, etc. Então, melhor a falar, as partículas, assim, existem. Então vamos lá, no domingo, eu acho que vou. Física das partículas. A gente vai falar um pouquinho, bem presumido, de modo bem simples, não aprofundar, porque é um complexo, mas foi sendo criada, lançada, uma flexibilidade, bem com isso. Mas vamos lá. Consistindo o estudo dos blocos formadores do universo. Às vezes a gente tem umas perguntas, por exemplo, de que o mundo é feito? De que o mundo é feito? Antigamente, nós acreditavam que tudo isso que a gente vê hoje, era formado a partir de um dos quatro elementos fundamentais, que para eles eram água, terra, fogo e ar. Mas isso, olha, muitos anos atrás, coisa que os direitos acreditavam nisso. Para início até que a gente vê isso como uma evolução, a partir dele é a partir das pequenas coisas que a gente vai descobrindo novas. Então, tudo já é uma base. À época da gente teve muito mais escudos, existe algo muito mais fundamental do que a escolha de elementos essencial. Aí surgiram os modelos adultos que a gente já deve ter vivido. Você já virou na escola, a gente aprende de ser um é, modelos de Dauta, de Lúdia, de... de... de Donça, que eles acham de modelos adultos. Por exemplo, eu coloquei só o Dauta, que foi o primeiro, que ele achava que era conhecido como a bola de bilhava, a esfera racista. E o modelo atual é mais ou menos esse daqui. E a partir disso a gente vai ter as evoluções, que é o que a gente vai mostrar um pouquinho. Aí voltou no modelatório. Começou tudo, tudo bem básico, como terra, fogo, ar. E depois a gente foi o retângulo, que passou para dar uma gestão no roquinho, achou que fosse o quê? Que fosse um bloco maciço formado de uma carga só, só aquilo. Aí depois a gente foram desenvolvendo mais equipamentos, foram vendo que não era só aquilo, que não era só aquela esfera maciça que dava, que dava, que dava a gente todas as coisas, que existia algo muito mais fundamental do que isso. a gente foi desenvolvendo muito tudo. E hoje em dia a gente tem esse modelo, que hoje a gente vai falar de um modelo fundamental, mas a gente não sabe o que é que a gente vai ver isso. Que a pesquisa continua. Que é o que a gente foi desenvolvendo o modelo padrão. E hoje ele é que explica como o deformado, todas as partículas, todas as interações. É o que a gente acredita hoje. Aí esse é um modelo, quando a gente já veja na escola, recorre o relatório, a gente já vê o quê? Existe o núcleo, que no núcleo a gente tem pródulos e neutros, e tudo isso também é uniprosperatógeno, e se uniprosperatênio, os elétrons, que estão em circulação. Mas não só isso, mas quando a gente vê isso, só que existe dentro desses prótons, desses deutrons, os elétrons, a gente tem outras partículas, mas os menores, que são as divisões, que são os quartos, os elétrons, e as partículas transportadoras de força. Aí, a segunda, ele tem a carreira de ióide, ele tem a distribuição eletrônica, tem peso, massa negulada, tudo de caralho. Aqui a gente tem uma pessoa que também explica como são esses quartos e esses elétrons, que são as suas atitudes fundamentais. Aqui a gente tem a carga dela, mais ou menos, dos quartos, dois terços, um terço, só para poder dar uma simplificada. Aí, a gente tem uma, eles tem que ter substituções, que os físicos colocaram para os famílios, o pachar, puxar no juros do toque, dar a nossa gravão em volta. Aí, os plásticos, a gente tem os neutrinos e tal, o mu. E o elétron foi um tipo de elétron. O elétron foi um tipo de elétron que eu espero, gente. Que já é um tipo de ensino nosso. Aí, você vai escolher o padrão. Cada uma dessas partículas que eu falei, né? O elétron, claro, existe uma antipartícula correspondente. Todo mundo é como se tivesse seu positivo ou seu negativo. Você tem o oposto. E essa mesma partícula possui a mesma carga. Mentira, possui a mesma massa. A carga tá diferente. Possui a mesma carga, possui carga diferente, mas na mesma massa. E elas estão em constante interação. Por exemplo, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma colisão de uma partícula com uma antipartícula. Isso libera uma quantidade tremenda de energia. E quando ela ocorre a colisão desse tipo, ela simplesmente se transforma em outra partícula. Por exemplo, quando ela transformou com uma partícula A, transformou com uma toque. Isso ocorre o trem inteiro. Só que em tudo abrindo o corpo e o nosso corpo. A gente não consegue ver. Aí, eu estou fazendo outras partículas. Aí, para o que é ajudar, o que eles fizeram? Eles criam nomes que dividem depois eles são para fazer muita coisa, né? Aí, a gente tem os álbuns. Os álbuns são o quê? São divididos em bares e mesmos. O próton e o neutro, que a gente já conhece, é um tipo de bares. E o mesmo pinho e o caos são um tipo de álbuns também. Aí, a gente vai abrir uma vez. Aí, agora que a gente já conhece as partículas fundamentais, a gente vai entender um pouco agora das forças que mantém tudo isso unido. Que são as quatro interações que a gente tem na natureza. A gente tem interação meditacional, interação fraca, eletronomia elétrica e forte. Eu acredito que vocês já conheçam a meditacional e a eletronomia elétrica. que é o que a gente vê, mais ou menos, na escola. Mas aí, tem essa fraca e forte que a gente já conhece. E todas essas interações, elas têm uma partícula de transporta. A partícula transportadora, que eu já tinha falado. Cada uma tem só um tipo específico de parte da partícula transportadora e aonde elas aturam. Por exemplo, a gravitacional atura em todas. A fraca, não. A fraca só atura nos quartos e nos leves. Os fósforos altos e 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 altos. Um pouquinho da força gravitacional. O modelo padrão, a gente fala que ele explica todas as coisas, mas, por exemplo, a força gravitacional nem o modelo padrão consegue explicar. Eles ainda não acharam a partícula transportadora, a partícula formadora, a partícula da massa dessas coisas. Eles ainda não conseguiram estupir isso. Então, o que a gente sabe da força gravitacional hoje, é o que eu tenho dito que a gente está muito pensando. Para isso, uma massa que está ali. Então, eu coloquei isso. Estupir, a gente ainda não tem partícula transportadora. Então, a gente pode falar mais nada sobre ela. A força forte é a força que lhe perda para os atos, que faz com que as partículas se juntarem para formar os atos, tudo isso lhe dá para a força forte. E a parte da transportadora, como a gente aderir, são os núcleos. E elas são responsáveis para os cerunos, que ocorrem a tudo o que aconteceu na seguida do núcleo, quando a gente trabalha em um ato. A força forte, a força fraca, é responsável pelo decremento. Quando eu gostei da minha interação, sentindo as partículas de colisão, e eu vou formar as outras duas diferentes, isso ocorre desde a força fraca, quando ocorre no decremento, ela se transforma de pesados e lentos, como foi explicado. E a interação eletromagnética, todo mundo deve estar cansado de saber que carros não fosse ser atrai, que não é ser crédito. E é basicamente isso. Aí eu falo aqui, é que vocês já viram, até que eles não admitem, que são causados por essa interação eletromagnética. Aí como eu tinha falado para vocês antes, uma do padrão que explica, digamos que explica quase tudo. Por exemplo, 25% do universo é uma matéria escura. e tudo isso ainda não foi descoberto, essas partículas que formam a matéria, a massa das partículas. Então, tem várias outras perguntas que ainda uma da quadra não consegue responder. Mas vão ter até que encontrar isso, porque os estudos estão cada vez evoluindo mais, e a gente espera o quê? Que vai ter resposta para todas essas coisas. Por exemplo, aqui a gente tem o CERN. Como eu falei, os estudos continuam, graças a, por exemplo, o CERN, que é uma organização para investigação do QA. Eu não sei se vocês já ouviram falar do CERN. Aqui a gente vai explicar mais ou menos o que trata. Esse centro, ele fica em gênero, esse clínico. Ele é voltado para a pesquisa dos estudos de partícula. Ele tem cuidado no CERN, em 1954. Hoje a gente tem 20 países que participam, e lá a gente tem os oradores, e esses são oradores, e eles estão os aceleradores das partículas. Porque para essas partículas, é preciso que coloque elas no acelerador, para que, para que ouve várias soluções, e eles possam observar que a gente está acontecendo maior. Sobre o CERN. O CERN é uma indústria enorme. Por exemplo, ele emprega mais de 13 mil pessoas, e profissionais de todas as áreas, engenheiros, técnicos, administradores, secretários, operários, tem vários carros valendo. É muita gente convida nesse processo. Aí, como eu falei, lá tem os aceleradores de partículas, por exemplo, tem um LHC, que a gente já ouve. Estava falando muito hoje um dia, sobre o LHC, que é esse instrumento, é o acelerador de partículas, que eles usam o quê? Para estudar essas pequeninas, essas partículas do que é a CERN. Aí, é basicamente assim, a gente tem dois feitos de partículas, criadas entre as psicoposas, nesse acelerador circular, que a gente tem uma conta dele. Em nome, em nome, há 27 pontos, em baixo de raio, e dentro desse acelerador enorme, ele tem o que ocorre o quê? Uma partícula comum, que é um fértil ali, que é um sentido, e o outro, que é uma controlação. E a partir dele, eles começam a estudar, o que está acontecendo, com essas partículas, quando se for livre. E aí, qual o objetivo deles? Por exemplo, é recriar as canções, imediatamente após o Big Bang, que foi a grande explosão. E a partir dali, analisar todas essas colisões, para poder ver se a gente fosse tudo. Aqui a gente tem, por exemplo, a foto de um pedaço desse interceptor frontal, do acelerador, que é que toda a equipe, que trabalha no cérebro, ainda? Você tem que ficar um pouquinho muito forte. Não, para que você está lá. Como funciona o acelerador? Eu já expliquei aqui, basicamente, é quando solta esses feixes, esses feixes de águas, e eles foram livre. Isso que aumenta a energia de cada efeito, através da geração de pontos elétricos, que aceleram as partículas, e os pontos magnéticos, também concentram eles em algum lugar. As teorias. Há muitas teorias a respeito que serão o resultado dessas colisões, mas o que é certo, é que o adivinário como um corpo físico, emédio e acelerador, que foi o que a gente falou o tempo inteiro. Por exemplo, que são as teorias da matéria escura, se existem novas forças, além daquelas quatro que a gente falou, se existem novas dimensões, e a matéria escura, que é o módulo 15, que tem um filme que fala um pouco sobre isso, como é que é o filme, não sei se vocês já vi, Onde os Demórios, fala um pouco da doutora fez, que é esse artigo, que é o artigo de Deus. E é basicamente isso, que a gente tem que falar sobre as pessoas. Alguém tem uma dúvida? Qual é o resultado? São super sorrido, não sei se. Vocês veem isso na escola, ou o que? Vocês conheciam qual é a insensão partícula que está lá dentro do comprador? Não, isso não. Então, acho que vai criar um conhecimento com o comprador. E o homem sempre testiza procurar e estuda o que? Muitas coisas da astronomia, que você já sabe, que também tem uma matéria de cultura, e também o mundo microfórico. Para tentar entender, para tentar compreender vários assuntos que são parte da adolescência do ser humano. Só que esse grande salvaço que você consegue, são milhões e milhões de dólares neste mês. E a pesquisa que eu vou fazer a crítica, a gente se questiona, tem tanta pobreza no mundo, será que isso tem sentido? Mas toda essa inversão em tecnologia, faz com que nós cheguemos o celular que temos, o computador que temos, o avanço de tecnologia, porque chega com muitíssima tecnologia. E essa tecnologia passa às indústrias, passa através dos conhecimentos que o engenheiro precisa ter. Quer dizer, é um constante avanço, que parece que o dinheiro que está investido lá, para o mundo científico, que é porque está esse mundo microfórico, que nada tem a ver comigo. Mas tem a ver assim. Isso é já a física básica, ou as ciências básicas, que com o tempo, elas transmitem a tecnologia no futuro. Então, às vezes, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso dentro das universidades funciona muito, o que é ciência básica e o que é aplicação tecnológica. parecem ser distante, mas se elas consultando, elas vão juntas. Precisam conhecer muito as coisas na teoria, tecnologicamente, ou o que é ciência de si, para poder entender as nossas tecnologias. perguntas. Queremos fazer, curiosidades. Então, aqui, no campus, também tem, não só a parte do ensino, da extensão, que estamos fazendo hoje, mas também tem grupo de pessoas que fazem periquiça. e fazem periquiça em diferentes áreas. Apesar de ter uma comprovação, ou estar unidas a comprovações de fora do campo, ou fazem periquiça porque são pessoas muito valentes e conseguem fazer periquiças auxílias. sem ajuda de nosso estado. Então, tem periquiça na área de biologia, na área de física nuclear, na área de campos, na área de computação, e na área de química. Então, tem vários grupos, quase todos estão atorados no departamento, no departamento da matemática e da computação, mas também tem um grupo da química. e a gente está pensando e está tentando para vir na comprovação do mesmo campo, que vai facilitar a vida do professor Alarexão, na comprovação, nas áreas tecnológicas. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.